Fala rapaziada, bom dia, depois daquela fruta de ontem, né, que eu experimentei aquela fruta quino, que não comprem, pelo amor de Deus, aquela fruta é horrível, horrorosa, muito ruim mesmo. Tô com uma fruta aqui nova diferente também, que eu nunca vi, não conheço, tá, e vou experimentar. É a mangostim, nunca vi essa porra de fruta, entendeu, parece que eu tô até como degustador de fruta, entendeu, tá aí ó, mangostim, nunca vi, nunca comi, vou provar, vou abrir aqui essa porra pra ver como é que é, Espero que não seja igual a de ontem, porque misericórdia, aquela dali foi uma fruta horrorosa. Bom, parece ser gostosa, ó, abri a fruta, a fruta é assim por dentro, ó, a fruta é assim, deixa eu abrir mais aqui, ó, parece ser boa, né, ó, a fruta é assim por dentro. Vou experimentar, vou experimentar, misericórdia. Hum, muito boa, a fruta é doce, doce com azedinha, muito boa. Hum, gostei. Hum. Muito boa, graças a Deus. Excelente fruta. Boa mesmo. Essa tá aprovada. Valeu? Fui. E aí E aí E aí